Um pouco pra aproveitar Eu não vou votar Eu vou perdoar Sei que parecia Que as vezes eu tô tudo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu quero ver O que vai escorrer Cê mata e caralho essa porra é o caldeirão Vou Vou 3 2 1 Penta a desgrama, posso pisar na grama Muito antes de poder pisar a calçada da fama Não importa, pra mim aqui só é um solo sagrado Jogador que é jogador também vem veja gramado Veja gramado onde vários cuspiu Onde poucos te viu, poucos te assistiu Cê vai pisar na grama, você tá de onda Te expulso do quintal pelo nome é Epaminonda Então Epaminonda é só um velho frustrado Então agora eu vou usar de a calçada da fama seu gramado A casa monto era sua casa Anjo de verdade, aquele que honra as asas Eu piso no gramado e eu piso no seu chão Epaminonda não é nada, pra mim é cuzão Mesmo se eu for pra Europa ou pra seleção Diferente do Willian, eu sim sou filho do terrão Foi demitido, de repente truta você já foi despedido Tu tá vendo mano que esse daqui é o capricho A tua casa é o monstro, mas é o caldeirão que é o bicho Cadê o bicho? Cadê? O caldeirão de rap tá fazendo acontecer Enquanto cê tá falando besteira E hoje Epaminondas vai cortar você e sua pipa maneira Você não consegue cantar bosta, você é o Willian Arão Na real William não joga, se for no meu gramado Ele é o Epaminondas, aqui é só cadu da beat que eu dou a onda O engraçado é que de futebol você é uma mera vítima E o Willian Arão também é da base do Corinthians Isso você não entende, mas eu faço de Willian Quero uma casa monstra sim, só que pra minha família Caralho, gente, perreço, rádio, barulho, esse round aí com Deus Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima do Victor Max e do Dio Fim Diferentemente, muito barulho que gostou da cima do Big Mac do JP Big Mac JP 1 a 0 e tudo que vai Volta! E só fica amorçado uma coelha iniciante O que vocês querem ver? Sangue! Eu quero uma casa da hora, de preferência um gramado bonito De preferência que eu consiga sentir o ar, passando pela janela e tocando meus ouvidos Com a minha pele eu faço isso, tão bonito Porque você tá apertando o nome disso é improviso Mas eu não quero saber de design de interiores Eu sou MC sem decoração em nenhum Você não me respondeu, mas você quer atacar Olha esse mano rimar, eu falei de Dano Onda O seu amigo falou que é Epaminondas Que é uma casa monstro Te apresenta a mansão maromba Hoje só tem um ponto de encontro Eu nunca aqui pra fazer sombra Vim pra pegar papel Nós não veio pra ter medalha de prata Então eu trouxe uma sonda Eu não quero saber da mansão maromba Os meus versos são mistos por mais que eu tenha um pança Você não tá entendendo, você tem a casa monstro Enquanto o Big Mac é um monstro da vizinhança Tá entendendo? Por isso que hoje eu pisei os pés guarulhos Toda vez que eu venho aqui e solto a minha rima Isso daqui que vira a vizinhança do barulho Vizinhança, eu tenho garra que te corta como se fosse papel Tu tá fugido, saí da minha casa e tô voando Os normaques é o arranha céu Dessa forma, fica o caminho Tu tá vendo que você tá sozinho A minha essência de Fênix, eu quero que se foda Porque eu colei pra queimou o teu ninho Eu tenho um muso nas costas Mansão maromba pra mim é coisa de otário Você é um cara bom, você é um cara foda Não era só mansão dos seus amigos imaginários Falando no seu ouvido Você tá entendendo? Foda-se a mansão maromba Porque suas rimas não é pesada Só se no seu cérebro você aplicasse bomba É uma sorte que eu tenho a casa bomba Você não é o Rafa Moreira, 777, você é um otário Mano, você quer falar que passa Mas na real eu que sou o Jardim, a série do aro Eu tô lembrando do que você falou Nós é jogador, também jogador caro Não adianta você achar que tem a casa Se sua construção não tá usando tudo errado Não tá usando tudo errado Minhas construção tem a sabata Muito acertada Fui cumprindo ela aos poucos Você não entende batendo pelas calçada Tá alicerçada, já é diferente Desses caras que tá na minha frente, camarada Porque sinceramente você tentou erguer a casa Pelo teto e no fundo a construção foi desabada Eu vi a sua nação de amigo imaginário Isso daqui é a minha disputa Eu criei o amigo imaginário, eu era o erro Por isso que eu criei o meu clube da luta Então só para e pensa, no final do filme Olha só como é que mami te desbanco Dois otário que aqui tão morrendo Te desmoronam igual faz com bancos Terceiro! 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 É isso, não foi todo mundo, hein, parça? Vamos só confirmar, certo? Barulhos, barulhos para quem gostou das imãs do Big Mike e JP Uou! Aparentemente, muito barulho para quem gostou das imãs do Lil V e do Snormax Uou! E quem quer terceiro round, muito louco, grito o quê? Sander! Todo mundo, calmeirão, vamos nascer aí, tu homens JP começa, Lil V responde Duas imãs, quatro vezes Naquele mesmo pique aí Ai, sem maldade Já soltou, o homens tá monstro Sem maldade O quê? Que é um hip-hop vai levantar O calminho Calminho O bagulho é tripulizante, é um hip-hop, é a rima na alma, certo? O peixão vai puxar O peixão vai puxar Eita porra! E aí, só para os maloca que vai para a praia no final do ano, se liga nesse Final do ano é mongaguá, eu lanço o corte fio a fio, mata em cara no Drill Final do ano é mongaguá, eu lanço o corte fio a fio, mata em cara no Drill E aí, Tipo assim rapaziada, dá atenção Ae, ó, ó, ó Com certeza eu e meus amigos não imaginaria nada Eu não quero ter uma mansão com muitos quartos Eu só quero ter uma casa Um lugar pra morar na quebrada Um lugar que seja iluminada Senão toda mansão vai virar a mansão da mulher abandonada Quantos manos não querem ter uma quebrada? Quantos manos já nasceram quebrados? Tempo juntando seus amigos na quadra Porque eu trouxe a turma do bairro Cinco amigos destruindo tudo Cinco amigos dentro de um palho Cinco amigos e você lá na faixa Olha que sorte eu tô dando carro Olha que sorte você tá dando carro Cinco amigos dentro de um palho No seu caso aqui é dois vampiros E dois MC com colar que é de alho caralho Pra mim você só foi um otário Já que como MC ou como carro Você é um Fiat porque não é pai E você parece com nada Já que você não tem estilo Parece com esquilo Eu te destilo Já que Guarulhos que é o destino Olha pra esse mano João Pedro Você não rima com ultra de fino Na real você tem um colar Eu sou um canguru Pode vir mais tranquilo Você é o canguru Jack E na minha quebrada isso aí não cola Então por isso que você é moleque E agora você vai passar a bola Sabe porque agora tá fudido Você se parece com todos os seus amigos Disse que eu não me pareço com nada Eu sou original Me parece comigo Eu sou um rotine porque sou abracadraba Johnny Depp e também Jack Sparrow Mas eu sempre tive mágica nas minhas palavras Porque eu sou um pirata E olha que você se lava Eu vou jogar uma traça pra você Já que você se alimenta da minha própria larva Não é da sua larva Jack Sparrow pra mim não é pirata Na verdade tô tipo Johnny Depp Sem me ganhar com acusação falsa Então bota fora o tribunal Porque aqui você que não é nada Pérola negra tá no pescoço Pérola do lado Você não é nada Quantos manos já não foram atores Queriam viver mas morreram na fama Na real você é embrioso E quando sonha comigo Caga na sua cama Na cometa Eu sou um fantasma Que vem do nada No enredo JP Pra mim ser mais foda De noite na Estudantes Eu acordei sendo Aê família Por ordem de rima Terceiro round Voto consciente e com vontade Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP Diferentemente barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do Newby É isso Vamos gritar outro pau só Certo Barulhos barulhos pro JP Muito barulho pro Lilby Muito barulho pro Lilby